E agora a gente vai lá no Armazém Paraíba que tem um recado super especial, afinal de contas o Paraíba está em festa. Está chegando um período especial do jeito que a gente gosta, é dessa forma que o Paraíba está acolhendo a todos em mais um aniversário. Comigo aqui está o de Paula e a equipe para contar para a gente essa novidade, e lógico que todo ano tem muita novidade e formas facilitadas de você sair aqui com vantagens inúmeras. Conta para a gente, de Paula. Isso mesmo, queremos convidar a população de Parnaíba e região para marcar presença aqui no aniversário Paraíba que começa nesta segunda-feira, dia 17. Muitas promoções, muitos preços baixos, muita facilidade, bom atendimento, produtos de qualidade em todos os setores da loja e em todos os pontos de venda. Aqui em Parnaíba nós temos a loja do centro, uma loja mais ampla, com confecções, calçados, tecidos, onde nós vamos ter promoção, produtos com até 50% de desconto. No setor de imóveis e eletro também tem promoção em todo o setor, celulares, refrigeradores, colchões, fogões, tudo com preço facilitado em até 10. 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Então é para rochar em 10. Vai ser promoção de papuco. Estamos aqui lhe convidando para fazer parte desta festa. E você, cliente, que recebeu este cupom na sua residência, que estamos distribuindo em toda Parnaíba e em toda a nossa região, vejam que no final dele tem um canhoto. Você vai preencher direitinho com todos os seus dados, endereço, bem legível. Não esqueçam de responder a pergunta que tem neste cantinho aqui. Qual é a loja que faz sucesso em qualquer lugar? Armazém Paraíba. Este canhoto você vai vir depositar em qualquer ponto de venda do Armazém Paraíba a partir de segunda-feira, dia 17. todas as lojas vão ter uma urna recebendo estes cupons para você que vai concorrer a prêmios. Então, está feito o convite, aniversário Paraíba do jeito que a gente gosta. Pois é, um precinho, do jeito que você gosta, que a gente gosta. Então, vem para o Paraíba prestigiar este momento bastante festivo e, claro, levar para casa também as vantagens de ser cliente Paraíba. Eita, do jeitinho que a gente gosta, né? No Armazém Paraíba e aquela famosa bola, hein, Viviana? Quem nunca? Ai, eu confesso que eu tenho uma memória afetiva muito positiva com essa bola, viu? Porque o que eu já corri atrás de pegar uma para mim quando eu era criança. Então, faz parte da história de todo piauiense. De Paula, manda a bola do Armazém Paraíba aqui para a gente também, viu? Na costa nossa. E aí